Na Bocha, a dupla de Seu Pinto e Eliseu dos Santos conquistou a medalha de ouro e de quebra o bicampeonato paralímpico. Na quadra, quase em silêncio, os brasileiros foram mais precisos. Analisaram cada jogada, pensaram, calcularam distâncias e marcaram mais pontos do que os jogadores da República Tcheca. Na Bocha, cada dupla joga com uma cor diferente. A meta é lançar as bolas o mais perto possível da bola branca. Jogadores com paralisia cerebral ou deficiências severas. De Seu Pinto e Eliseu dos Santos vibravam a cada bom lançamento. Brasileiros e tchecos já haviam se enfrentado na primeira fase da competição e o Brasil também se saiu melhor. A nossa mensagem é, deficientes, cadeirantes ou não, não fiquem nele de casa, saiam de suas casas, que a vida de vocês vai ser mudada assim como foi a nossa. De Seu e Eliseu tentarão mais medalhas na Bocha, só que cada um de um lado da quadra desta vez. Se a gente for se pegar, que se pegue na semifinal, né? Que aí um pode buscar o ouro e o outro pode buscar o bronze, né? Foi assim na Paralimpíada de Pequim, quando os dois acabaram na final e De Seu ficou com o ouro. Espero que dê ouro e ouro. Obrigado. Obrigado.